Eu cito ela em todos os jogos porque realmente ela é uma volante com muita qualidade, ela rouba a bola, ela dá segurança, ela organiza o meio campo, então realmente é aquela volante de confiança, né? Aquela peça fundamental dentro da equipe. Juventude, campeão do interior! O Juzão tá na Série A2 do Campeonato Brasileiro! A partir das 19h tem Juventude Atlético Goianiense. Carol dominou, tentou o corte, Michele veio bem pra fazer o corte. A bola vai sobrar aqui pra Fran. Tentou botar na frente, chegou. Pena legal, toca no meio, GG. Perna direita, marcação sobe em cima dela. Retoma a posse de bola, Michele. Boa bola pra Vanice. Tem que vir a companhia da Fran. Principalmente no meio campo e nessas bolas rápidas no contra-ataque buscar o gol. Pra roubar aí ó, na boa, Vanice trouxe pra perna esquerda a batida no meio. A bola vai sobrar aqui ó, na boa, vai sobrar aqui ó, vai sobrar aqui ó, vai sobrar aqui ó. A bola vai sobrar aqui ó, vai sobrar aqui ó, vai sobrar aqui ó. Música Ali na passada entre os volantes pra não deixar as meninas chegarem. Lançamento da Ketlin procurando na Curicruz. Aumento feito o segundo poste. Ana Luiz ajeitou, puxou pra perna direita, mais um corte. Chega na hora certa. Rafa, recebe pra equipe do Corinthians. Vem pra apertar, veio bem e certinho pra fazer o corte a Michele. Transmissão mais verde jaconeira do Brasil. Saída de bola da equipe do América já vem aqui pelo lado direito, chega por baixo já cortando, mostrando as... Música Tentou o lançamento pra Aninha, corta a marcação. Posse de bola de novo da Ferroviária, Michele pra roubar. E é naquela né, limpa e joga pra frente, tira essa bola de pra frente. Olha só, tentativa de jogada vem bem, o time do América vai sobrar na boa pra Alice. Toca na Michele. Traz pra perna direita, tenta o toque aqui na frente pra Vanice. Ligou bem. Pisa na bola. Tchau, tchau. E mais bonito, indo pra cima da marcação, escorregou sozinha. Bola do Santos. Michele na boa, fica com a bola jogadora do Ju. Aciona a Alice, é capitã. Bola não vai sobrar pra Michele. Não conseguiu o domínio. Na sequência ela vem bem, na boa pra roubar. Não conseguiu o domínio. Música Can't even look you in the face no more Yeah, I think I started getting lazy They couldn't save me They think I'm other crazy And maybe lately I think I died up in that Touch me in my daydream You don't even have to wait But I'm gonna play a thing Yeah, yeah When I'm gone When I'm gone When I'm gone When I'm gone Yeah, yeah I think I started getting lazy They couldn't save me They think I'm other crazy And maybe lately I think I died up in that Também já estão no aquecimento Vem pro campo de ataque o América Briga Michelle, leva a melhor Play thing You're gonna play thing You're gonna play thing You're gonna play thing When I'm gone When I'm gone Will they cry Where the tears overflow from your eyes I can't help all these thoughts in my mind I got lost, double-crossed in your mind When I'm gone When I'm gone Will they cry Where the tears overflow from your eyes I can't help all these thoughts in my mind When they say I'll be missed Is it large? I can't even look you in the face no more And I don't even want to either And I can't even look you in the face no more Yeah, I think I started getting lazy They couldn't save me They think I'm other crazy And maybe lately I think I died up in that Touch me in my day You don't even have to wait I'm gonna play Juventude São Paulo É jogo grande É jogo quente É jogo pro Juventude Se manter vivo na competição Pega a bola por ali A Michele Trabalha um pouquinho Mas E também Rumo à manutenção De uma possibilidade de classificação Para a próxima fase Tá aí Ortega Já erra o passe Vem a Michele Do Ju